Estou aqui, Jean-Marco, com essa grande referência da poesia nordestina, o grande Sebastião da Silva. Sebastião, mais uma vez em Natal, fazendo uma bela cantoria, e o que essa cidade hoje representa na sua trajetória musical? É uma cidade que eu já morei nela, que tenho muitos amigos, que já fiz maravilhosas cantorias, então Natal dá um recheio muito interessante e muito importante ao meu currículo profissional. Eu me sinto feliz estando aqui em Natal. Hoje já posso dizer que sou norte-riograndense de direito. Há pouco tempo eu recebi em Caicó, na Assembleia Itinerante, o título de cidadão norte-riograndense, que me foi conferido pela Assembleia Legislativa do Estado e entregue pelo deputado Vivaldo Costa, o secretário de Caicó, meu amigo, e hoje eu me sinto cada vez mais atrelado aos costumes, ao povo, à cultura, e ao Rio Grande do Norte, e principalmente ao Natal. Moro em Caicó há muito tempo, e hoje, fazendo parte dessa cantoria, é mais uma alegria enorme que estou sentindo, é reencontrar os amigos e poder cantar para os meus novos conterrâneos. O que foi que mudou na sua vida e na vida dos outros artistas desse segmento, depois que Jaumar Dantas, com coragem, plantou na 87,9, o programa Nordeste, a Sanfone e a Viola? O Nordeste da Sanfone e a Viola hoje é um dos pontos de referência da cantoria em todo o Rio Grande do Norte. Quase todos os cantadores, tanto daqui como de fora, já passaram pela Zona Norte, lá por São Gonçalo do Amarante, e Natal, através do meu amigo Jaumar Dantas, que é um abnegado, que é um esforçado, que é um radialista talentoso, amante às nossas raízes e à nossa cultura, e todos nós cantadores temos que agradecer muito ao esforço e ao belíssimo trabalho que Jaumar faz na Zona Norte da capital do Estado. Vamos falar agora de um belíssimo documentário que você fez no rastro da menina perdida. É, ali foi uma coisa que eu quis mostrar para o mundo e para o povo da cantoria, que aquele poema da Ednet, Criança Morta, não foi apenas uma lenda criada por cantador, foi um caso verídico e eu fui com aquele tipo de filmagem, registrar os fatos, onde os fatos aconteceram. Na casa da menina, lá onde ela foi sepultada, no cemitério do Assubio, lá no município de Raio de Cavalo, na Serra dos Boios, onde está edificada a igrejinha, lá celebramos uma missa, entrevistei o pai dela, os irmãos, o homem que achou ela perdida na serra, e lá cantei com o Francisco Neto Teodoro, com o Marcelo Laurentino, com o Geraldo Brito, com o Zé Viola e com outros cantadores. Foi um trabalho que veio cada vez mais patentear essa história, que emociona tanta gente ainda aonde canta. Diante desse público aqui na Capitania das Artes, podemos considerar o encontro dos Sebastiões? É o encontro dos Sebastiões e dos poetas. Sebastião da Silva, cantador, Sebastião Dias, cantador, prefeito da cidade de Itabira, ele com a sua bagagem, com o seu talento, com o seu valor cultural, eu com o meu, e vamos tentar fazer um espetáculo poético que agrade a esse povo, que é interessado pela cantoria e que é curioso com o trabalho do cantador. Feliz por isso, Sebastião é um grande companheiro, um grande cantador, que eu respeito, que quero muito bem, e me sinto muito à vontade cantando com ele. Diante de tantos anos de carreira, que recado o senhor tem para dar para os novos talentos da poesia? Que cantem, respeite o povo e os mais velhos. Não bote rei na barriga, cante com simplicidade, faça do simples o belo, que com certeza vencerá. É isso aí, Jaumar Dantas, esse é o nosso parceiro com as suas belas poesias, Sebastião da Silva, prossegue com você e o programa Nordeste, a sanfone e a viola.